Olá pessoal, hoje é o Horta em Vazes do Ricardo. Hoje eu quero mostrar para você plantar melhor a cebola, para ela pegar mais fácil. Para você conseguir fazer umas raízes assim, você pega uma cebola normal, sem raiz. Você vai encher uma xícara, até a metade, uma pequenininha. E você tem que mergulhar na água até que assim. Aí ela vai gerar umas raízes. Aqui ela está 3 dias, e ela já gerou raiz. Ela tem raiz e ela pega mais fácil quando você vai pôr na terra. Ela facilita. Aí essa cebola aqui eu vou usar para fazer sementes. Para fazer sementes de cebola. Ela não vai ser para colher cebola, vai ser somente para sementes. Ela vai gerar bastante sementes. Eu vou fazer todo o processo até conseguir colher sementes de cebola. Para plantar a parte de sementes agora. O segundo passo é você abrir um buraco na terra. E dar uma fofada boa no lugar onde a cebola vai ficar. A intenção é você plantar ela até a metade. Ela tem que ficar uma parte para fora. Agora se você enterrar ela toda, ela acaba apodrecendo. Essa daqui vai ser para gerar sementes. Aí você pode regar logo em seguida. Aí pessoal. Depois de 15 dias de plantado. Começou a aparecer as primeiras folhas. Pode ver que funciona mesmo o resultado da... Fazer a cebola rebrotar. Lembrando que essa cebola inteira. Ela serve apenas para retirar sementes. Mas também você pode fazer para plantar com ela cortada também. Também serve. Só que a cortada dá 3 cebolas. Essa já não. Serve só para retirar sementes. Ou você pode usar as folhas delas com uma cebolinha. Espero que tenham gostado bastante. Obrigado e até o próximo vídeo pessoal. Tchau.